E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay pra vocês aqui no canal. Vamos jogar o Out of Order, um jogo da parceria entre o Rodrigo Rego e o Leandro Pires. Um jogo muito bacana, onde você tem uma pergunta e você tem que especular qual é a resposta, né? Qual é a posição correta, a ordem que você vai ter ali dos mais ou menos de acordo com a sua pergunta. Mas antes de mostrar o gameplay, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano que você já ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A Stand 42, que é uma loja na Tijuca e uma loja virtual que despacha pra todo o Brasil. Vai lá, escolhe o seu jogo, o Lucas vai no correio e você recebe em casa. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do canal, umas camisas iradas que eu uso nos eventos e porta-dado de couro, que não rasga, super durável, maneiríssimo. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Vai na descrição do vídeo que tem link pra todo mundo, dá moral pra quem dá moral pro canal. E vamos pro gameplay. É, eu vou sortear aqui. Vai ser o azul agora. Puxa quem vai, hein? Tá, beleza. Azul, depois vermelho, depois amarelo, depois verde. Peladinho. E aí depois esse player vai... O Tebotopia não tem nada otimizado. Nada, absolutamente nada. Tudo neles tem que fazer no braço. Tem que fazer na mão. Tem que fazer na mão. Na mão mesmo. Nada automatizado. Exatamente, absolutamente nada. Quem é o primeiro, azul? Um. Beleza. Não faz nada otimizado. Lá... O Tebotopia tem alguns scripts, mas você tem que pagar por eles. Ô, perdão, Tebotopia não. Tebotopia não tem nada, tem que fazer tudo no braço. O Tebotopia Simulator tem. Tem algumas coisas que você compra lá com um scriptzinho automatizado pra poder jogar. O BGA ele é todo automatizado lá dentro das automatizações. Depois do azul é quem? É... Na minha ordem aqui, depois do azul é vermelho. Então o azul disse que o Rio de Janeiro é a quinta cidade mais antiga. Qual é, Rafa? Rafa Pizote. É de segurança. Pô, isso é foda. Por quê? Istambul com o nome de Istambul ou com uma região de Istambul? O nome de Istambul, né? É, considera que é o... O nome Istambul. É, considera que é desde que a cidade foi criada. Desde que a cidade foi criada. Antes ou depois... Porque mudou o nome. Sim. Então, conta antes de mudar o nome ou não? Sim. Desde o início. Quando começou aquele povoado. Até porque, sei lá, Londres também tinha outro nome, né? Na época romana e tal. Sim, sim, sim. Já tô falando. Já tô dando spoiler. Vai. Porra, Londres. Tu falou de Londres? Caraca, tô dando mais sorte nas compras que eu tô comprando. É absurdo. Vou errar ou vou errar? É bem errado. Viu? Azul jogou. Vai, vermelho. Azul. Pode deixar, Rafael. Vou puxar. Deixar? Tá. Tem mais amor. Na hora que ele agarra, na hora de... É. Pra gente fazer deck, ele considera que tudo que você bota, dependendo da posição que você coloca em cima da outra, uma carta, ele começa a fazer outro deck. Sou eu? Sou eu? Sim, senhor. Espera, espera. Já foi, né, Brice? Não, sou eu, porra. Vai, Verde. Que isso, hein? Que convicção, hein? Então eu vou dizer... Eu vou dizer... Que o maluquinho aqui tá certo. Beleza. O azul, a última carta. Da rodada. A estratégia do errar e pagar pouca pra boca caber, né? É, é uma boa estratégia quando tá em duas, né? Ali, ó, tá baratinho. Se alguém quiser errar e botar uma em cima do... Será que ela... Vermelho. Arriscar. Vamo lá. É em Roma mesmo? Eita, o grilo. Vendeu o grilo. Tá querendo levar... Ele fez a armadilha pra ele próprio. É. Não, não tá boa, né? Que eu tô... Pra dúvida que eu tô. Amarelo. Fábio, eu vou... Foda-se. Já vamo perder logo lá. Caralho. Eita. O jogo sai com 3-2 no início, porra. Tem que ter um Starman inicial aí, mano. E só tem 3-2 na sua mão. Você não vai se tirar mais nenhum 2. É. É verdade. Isso aí. Não vai ter mais nenhum 2 no baralho. Putz, saiu todos os 2 numa vez só. É. Caraca, meu nome também não tá boa, não, mano. Que moço, não foi tão bufo. Fiquei muito enrolado. Eu tô até aquela música, Expresso 2-2-2-2-2. Tá vendo? Rafa Simões, já é tu. Pergunta. Se eu jogar a Baveira Pirata por cima de uma pilha, o que acontece? O último jogador não importa nada, porque ela só não vai fazer efeito. Porque ela só tem efeito se tiver carta depois dela. Errada, né? Entendi. Ou seja, já tô com um terço aqui na mão pra Roma ser a terceira. Exatamente. Ah, Fabrício, se eu soubesse, se eu sou com 3-2 na mão. Não tá acompanhando a live, tá vendo? É. É verdade. Dá jogar certo, mano. Vai de porra, não é vocês aí. Todo mundo colocou, vou flipar aqui. É. Tomei. Galera, primeira. E... Ganhou. O Fabrício levou uma porrada de cartas aqui. Isso aí não dá, né? Não tem como ganhar isso. Só nas duas eu já tomei. Ah, Fabrício, depois tu não reclama, hein? Fabrício, só nas duas eu já tomei. Correndo atrás de mim. Nas minhas eu já tomei quase o mesmo que você tomou. Mas é óbvio, cara, que eu venho da Sinopla. Essa carta disse que o 5 tava certo. O 5 tá certo. Tá tudo certo aqui. Essa caveira vai embora. Por céu, terá pra não passar vergonha. O 3 tá errado. Vem pro azul. E o vermelho. O vermelho errou e levou a caveira dele mesmo. É, tomei, tomei. E com convicção. Vou botar próximo aí. É hora que ele não vai, ela agarra... Maiores bolas. É, isso aí. O rei vão da bola azul, olha lá. Né, é tipo isso. Que pergunta irada, cara. E aí agora começa com o Rafael Vermelho. Rafael Tegode. Ah, mas a mão repõe. Repõe, você vai fazer o draw. Pega 3 cartas aí. Agora pega 3. Então clica com o botão direito, vai em draw. E bota 3. É. Isso aí. Todo mundo vai ter 4 cartas na mão. Já tá certo. O vermelho pode começar. Rafael Pizzotti. Pô, tá rodando bem mais fluido agora, hein. É, melhorou já bastante agora. Já. Acho que o problema era o Leonardo. Eu tô enxergando as cartas vermelhas. Isso aí é foda, galera. Isso aí é foda. Agora eu tô com uma dúvida ferrenha nessa... É, pode ser que além do Tape Utopia tava cheio, podia ser que algum computador estivesse dessincronizado e estivesse atrapalhando um pouco a sincronização da mesa como um todo. Caraca, maluco. Como é que ele trabalha... Isso aí? É, porra, a sincronização da mesa como um todo, com o mundo, com o nós, com os computadores. É Heidegger, é mais difícil que Nietzsche aí. Puta que pariu, hein. Caraca, treinando essa porra, hoje a gente vem pra cá. Porra, o que que aconteceu? Tu não embaralhou esse baralho não, Fabrício? Amigo... Tá foda, hein. Isso aí são os donos aí do jogo aí. O pessoal é que faz o game. Não, e pior que o baralho, ele... Não, mas ele vem embaralhado de setup. É, mas... Só por via das dúvidas. É, não, embaralho assim. Maior e menor. É o Fabrício, tá jogando. Caraca, essa bola de beisebol, essa de tênis aí, tá me quebrando. Caraca, esses poderes são a... Tá certo, tá errado, a caveira... A bandeira pirata... Aí imediatamente em cima tá certa. Aí imediatamente em cima, abaixo tá errada. Bandeira pirata, que ela só joga a caveira pra quem errar depois dela. E a inverter, você vai inverter a fila inteira antes. Mas você só pode jogar ela se a fileira tiver só números. Ou bandeira, bandeira também pode ter. Ela não pode ter pendrive, como diria o... O pendrive foi o Ederson que inventou o pendrive. Foi o Fabrício, porra. Não, foi o Fabrício mesmo. O Fabrício que inventa as pérolas. Ah, o nome fui eu. A inversão, você só não pode usar se tiver pendrive na fileira. Tá, agora é o vermelho, né? Isso. O vermelho é o vermelho. É tudo. Você tem da parceria da galera. Todo mundo se abraçando pra morrer junto. É, é porque agora as mesas estão sincronizadas com todo mundo. É, só de estar todo mundo vendo a mesma tela já é um... E um grande avanço. Vai, Fabrício. Vai. Caraca. Você anda na calma. Não confiou no Ninho. Agora eu vou me ferrar, mas vamos nessa. É, Ederson. Olha, ainda pelos universitários, só me resta largar o 2 e ir embaixo, né? É. Vamos lá. Está vendo uma... Está vendo uma convergência na mesa, como diria Nietzsche. É. Caraca, agora é a gente na vai. É porque está todo mundo sincronizado, Leandro. É. Então, dois estão sincronizados. A sincronicidade lúdica do ser. Caraca. Anota essa porra aí. Faz um cartão. O que é, Ederson? Um cartão de fim de ano. Cartão de fim de ano, isso aí. Da empresa. Já sou eu de novo, não, né? Amarelo de novo. Você mesmo. Ela tem muito o que fazer, né, Patubano? Tem, botar uma cartinha debaixo de uma fileira dessa. Ai, está engraçadão. A sua escolha. Ai, caraca. É, Ederson. É bom que a última sempre está mais ardida, né? Você já estava com dúvida antes. É. Pega. Agora, meu amigo, abraça, jibói e vai. Direto. Puts. Rafa Pizzotti. Não, agora sou eu. Então, te pularam. Todo mundo concordando. É o verde. É porque você era depois de mim, né? Depois do amarelo. O Ederson te pulou. É o verde, bota a última. É. Ah, então. Vou voltar. Eu papei mosca aqui. Volta, volta, volta. Vai lá. Ih, acho que foi o que falei errado, desculpa. Caraca. Eu joguei meus três, não? Rafael, pode jogar uma. Eu e você estamos tranquilos. Não, não. Sou eu agora. O Rafael, o Simões e o Ederson. Peraí, cara. Que agora me empolgou aqui a parada. Quer voltar ela para a sua mão? Puxa ela até o final da mesa. Segura ela. Pode puxar mais. Puxa até o... Debaixo da sua tela. Já que o... O Ederson me salvou. A sua tela vai ficar azul quando ela... Nossa, estou fora lá. Vai, Ederson. Pode botar o dois aí de volta. Ah, para, cara. Ah, não gostei disso aí, não. Ainda mais que eu perdi o dois lá. Está aqui embaixo. Conseguiu pegar ele? Agora. Ah, mas agora está pagando muito ali, aquele dois ali. Por isso mesmo. É mais caro um pouco. Treta, está pagando cinco. Ah, não. Eu vou, eu vou. Vamos mudar a estratégia. Vou errar, porque é de basquete maior, mas eu vou colocar lá, olha. Vou pegar essa... Tem que saber errar no jogo também. Se é para errar, R é errado, né, pai? R bacana, R caprichado. Podemos? Dá uma flipada. Podemos. Opa, que Deus. O dois está errado, levou essas duas. E o resto está tudo certo. E o resto está tudo certo. Ufa, me livrei. Livrei-me, livrei-me aí. Bota o próximo aí. Opa. O que é? Ordem de feriados. Meu calendário partindo de janeiro. Aí, gira certinho aí que está tudo embaixo. Caraca. A partir de janeiro. Eita, caraca, agora ficou caprichado. Quem começa agora? Sou eu. Agora é o azul. É que eu tenho... Não, desculpa, desculpa. Agora é o Padrinho. Amarelo, amarelo, amarelo. O que eu tenho que comprar? Não compro. De janeiro em diante, o mais perto de janeiro é... 1 e o mais perto de dezembro é o 5. Tia, a Teteca quer gostar dessa aí, hein? É, dia da árvore é uma parada que a gente só sabe na segunda série. Exatamente. Vai. Dia do mundo. Incrível que pareça, o dia da árvore, eu acho que eu sei o dia da árvore. Eu não lembro dessa resposta, dessa pergunta não, mas eu acho que ela é fácil. Tem que cancelar esse dia de árvore aí. Não faço ideia do dia da árvore. Os outros eu acho que eu sei. Tu sabe da escola, tu sabe que é no período letivo, então. É bom, é que eu sou mais novo que você estuda, então minha segunda série fica mais perto. Eu lembro que tinha os desenhinhos pra gente pintar, colar folhinha, trabalhinho da época. Então já sabe que é de fevereiro a dezembro, então. Cuidado de botar o coca na cabeça. É o Ederson. Não, eu jogo depois do verde. Ah, o verde jogou. O verde jogou. Não tá aparecendo pra você não, cara? Não, é que tava o avatar ali, tava na... O Rafa Pizzotti agora, o vermelho. Simões, foi muito bom teu filho falando. Pai, tá brincando? Sensacional, sensacional. Eita, o vermelho já chegou agressivo ali. Fabricinho off. Acabou de dropar minha aqui do Valorant. Eita, porra. Já vai estalando aí. Eu tô bom já, fiz isso. Achei que parece ser uma bosta, mas... Eu não consigo colocar o COD pelo Valorant ou não. O COD é muito bom, cara. Mas é uma nova opção. Pô, tô há dois dias seguidos ganhando no COD, tô até emocionado. Aí sim. Cara, que agora eu tenho que fazer uma parada aqui, maluco. Cara, vocês tão falando grego pra mim agora. Ah, desculpa aí. É, também boiei. Cadê a da mulher no primeiro nome? Você tem uma salinha pra vocês, hein? Não, não. Tem uma pro eu hoje, a Leandro. É o vermelho? Não sou eu, sou o primeiro. Jogou, o vermelho jogou aqui, ó. Uma inversão ali. O vermelho não apareceu pra mim agora. Só foi falar bem do... É, o vermelho jogou o ver... Tem que inverter aqui, deixa que eu inverso. Agora apareceu pra mim. Agora apareceu. Que doido, ele não tinha aparecido de repente. Já sou eu de novo. É, ó, o azul. Desculpa, o Rafael Simões. Então, vamos lá. Vou seguir o palestrinho aqui. Na verdade, não. Vou seguir o palestrinho aqui, ó. Tá errado. Nossa. Não, o C2 tá errado. Meu Deus. Opa, que porca. Não, beleza. Pode deixar. Às vezes, quando fica muito perto, ela puxa... Ederson. O Ederson confia muito nele. Episódio. Episódio. Ah, tem uma dessas datas aí. É a data do meu casamento. Tô ligado. O Zotti não confiou tanto no Ederson, não. Isso aí, ó. Muito bom, não. É isso aí. Vamos lá, mano. Vamos diversificar as ações, né? Havaianas. Havaianas, Erig, Petrobras. Eu não deveria ter tanta jogada, mas a gente gosta de dar uma apimentada na escola. Vamos lá. Já aqui não tem o que fazer. Lembro que os convidados do meu casamento estavam num protesto. Opa. Tem como eu não me lembrar o diretor. Que tem, mas aí você arruma problema pra você. Ah, isso é verdade. Ah, vou colar na... Eu vou colar na aliança. Colar na aliança, né? Faz por dentro, tatua. Por dentro. Cara, eu tive um relacionamento que eu botei na agenda do Google e pedi pra me avisar sempre, mano. Sim, foram oito anos juntos, mano. Aí eu botei essa porra e esqueci de tirar quando a gente separou. Aí o dia tocou aqui do nada a parada. Eu, cara, que porra é essa? Do nada, do meio do dia do whatever, tocou o alarme. Aí eu, caraca, hoje eu vou fazer nove anos com a Juliana. Aí, obviamente, eu mandei o print e mandei pra ela, né? Tirei o print e mandei aí, Ju. Ela, caraca, tá ridículo. Eu, né? Agora o vermelho. Vai lá, pessoal. Val, o vermelho disse que eu tô errado. Se eu jogar uma carta em cima da carta de as outras que estão erradas... Vai resolver ir no médio, que resolve a partida que tá no puto. Tá deixando eu jogar? Leandro, tu não tem amanhã que não dá balão no trabalho de tarde, não? Porque amanhã eu vou ter que fazer a live de tarde. A gente podia jogar um valor antes amanhã de tarde. Depois das três e meia... Não, mas depois das quatro eu consigo. Não, já não é que tu jogou aquele almoço estendido, pô. Falar que vai comer uma frijoada. Não, cedinho eu não consigo, não. Mas... Quatro certinho eu consigo. Três e quarenta e cinco eu já consigo... jogar num RPG. Aí eu tinha que fazer a live de tarde. Amanhã vai ser o que a live? Cara, eu faço live todos os dias, Rodrigo. Amanhã eu vou jogar um RPG com o Rodrigo Ney, sabe qual é? Você lembra do Rodrigo Ney que vai lá no Kaká jogar de vez em quando com a gente? Rodrigo Gonçalves, o Gonçalves, sabe qual é? Ah, o... Rodrigo Gonçalves, isso, isso. Bolzales. É o Bolzales. O Rodrigo Gonçalves, ele tem um canal de RPG e tal. O Rodrigo Gonçalves é camaradasso, meu. Mara aqui do lado da gente. Sim, sim, gente boa nisso. Fechou, né? Fechou. Vamos lá. Será que não confundiu, né? Flipa agora aí, flipa agora. Ah, Rafael. É, o episódio, você falou que o 1 tá errado depois disso que é 1 mesmo? Então, é isso que eu queria saber. Se o meu 1 tiver certo, depois o zoom dele conta como errado? Não, 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 não. Porque é o resultado que tiver aqui no Dia da Mulher. Se o Dia da Mulher for o primeiro, todo mundo acertou. Não, não, porque tá por causa dessa carta aqui. É, tu vai ser... Se o primeiro, essa carta tá certa, vai embora. Essa aqui tá dizendo que o 1 tá errado. Então, ela vai levar tudo pra frente. Então, você vai levar tudo pra frente. Se flipar isso aí, o Dia da Mulher for o primeiro, tu vai quebrar. Tu vai ser quebrado. Ah, entendi. Eu tinha entendido errado a parada do errado. Entendi. Eu achei que o errado, você meio que já dizia que aquelas cartas abaixo de vocês estavam erradas. Não, entendi não. Você tá dando palpite? Você quer, Rafael, pegar essa carta de volta e botar outra carta no jogo aí agora? Mas você vai botar ela por último. Pode ser. Leva ela pra sua mão. Bota essa em outro lugar. Leva ela. Bota essa em outro lugar. Bota essa em outro lugar. Então, beleza. Flipou. Eu tô dizendo que o 4 tá errado, não é isso? Isso, isso, isso. Beleza, beleza. Perdão, pessoal. Tranquilo. Nada aqui. Mas levou do mesmo jeito. O 4 tava certo, o vermelho levou tudo aqui, porque ele disse que o 4 tava errado. O 3 tava certo, essas cartas vão, são jogadas fora. Todo mundo 1 tava certo. Então joga fora. Ah, eu vou tomar minha carta. Esse aqui disse que o 5 tava errado e era o tava errado mesmo. Então essa carta vai embora. O 4 tava errado, vem pro... E o 2 tava certo. Joga essa fora. Pode puxar outro aí, Rodrigo. Eita, laia. Spot que causa o maior número de acidentes. O 1 é o mais e o 5 é o menos. Ah, que flash, mano. Vagabundo, larga-lhe o dedo no maluco. Fabrício, você começa, né? Não. Foi que comecei na última. Não foi? Agora é o Simões. Agora é o Rafael Simões. Caraca, essa ficou braba. Eu vou chutar aqui. Ainda bem que veio o 5. Ainda bem que veio o 5 com o 2. Ederson. Lock. Gratina. Vamos recuperar. Victory. Mas olha que mata menos, mano. É o mais armadurado. Não é matar menos não, hein? Qualquer lesão tá valendo aí. Qualquer lesão? É. É acidente anyway. Quebrar a unha já vale. De repente a gente podia mudar pra maior total de mortes, né? Porque... É vermelho, é vermelho. Vai lá, vermelho. Já pula o vermelho. É, pode ser. É acidente um pouco ambíguo. Ou graves, pelo menos. Mortes também acho meio... Mas o que é grave? Acidentes fatais também. Acidentes fatais. Não precisa botar mortes. Acidentes fatais é mais fome. É mais fútil. Além de ter... Tem animais que matam mais? Por que que não pode ter esporte que matam mais? Pra mim, tá na verdade mesmo. Mal. Olha o Fabricio arriscando, olha lá. Olha lá. Maluco. Dizeram que a gente botou as cartas na pilha dele. É o esporte com mais protocolo de cuidar de pessoas do mundo. Não é possível que esse é o que tenha mais acidente. Tendo a concordar com você. Vai lá, é tu. Bota um ali então pra gente ir junto. Não, eu não tenho um na mão. Se eu tivesse... Ah... Caraca, o futebol americano vai entrar. É mais trabalho que bicicleta, eu acho. Também é. Episódio. É tu. Sou eu? Cara, isso aqui tá errado. Uma bola voando a 100km por hora na tua direção não é o que tem menos. Acho que uma bola não pode marcar mais que uma flecha, hein? Mas a flecha vai contra o alvo, porra. Tu não tá tirando a flecha de outra pessoa. Mas tem uns caras muito ruins, cara. Pega o... Pega o gandula, né, maluco? O gandula de flecha. O maluco tá lá atrás. Pega a flecha. Toma a flechada. Já sou eu já? Só uma pergunta aqui. O 4 tá em cima, né, do arco-flex. Sim, sim. Só porque... Acho que o Cebuutopia jogou ele embaixo, de lado. Beleza. O azul, uma última K. Esse... 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 O azul não rasgou, hein? Isso foi pra todo mundo discordar. É. O cara da bicicleta tá errado. O Fabrício, você discorda de mim, irmão? Mas eu concordo com você. Foi lá, te salvou, rapaz. Caraca, maluco. Isso aí. Rapaz. Caraca, é um homem de muita coragem, você vê o Rafael Pivote. Aí eu só... Aqui é só uma emoção. Ah, te salvou. Se não for emoção... Ah, não precisa nem pagar o apoio, sim. Bem, sou eu. É, nem preciso, né. Se não quiser melhorar. Deixa eu ver... Tudo mesmo, Fabrício. Eu tô ligado, tô ligado na situação. O amarelo tava em cima, é isso? Tava. Isso. Sim. Agora ele apareceu pra mim, sabe? Então, fazer ele aparecer. Beleza. Só falta o Fabrício. Vai. Flipou. Mais... Isso. Eita, Fabrício. O Fabrício salvou o Fabrício lindamente aqui. Viu, Fabrício? Foi sem... Meu irmão. Caraca, essa eu não esperava, hein. O azul tava certo. É, eu esperava que você... Porque essa aqui tava errado. Entre os primeiros, cara. Mas primeiro... É, mas não o primeiro. Pô, mas tem uma questão aí, que é o seguinte. Imagina, né? Futebol americano só é praticado nos Estados Unidos. É, também tem isso, né? O hipismo tava certo. A quantidade de gente que toma uma concussão na cabeça, Ali. E, assim, ciclismo, bicho. É, caiu um, cai de 30 que tão atrás, né? É. O ciclismo, ele vai, ele vai tipo na roteira, né? Vendo balde, né? O quatro tava errado, levou as duas. Levou tudo. Azul, vermelho, levou tudo. Ó, ninguém... Esse aqui disse que o vermelho tava errado. Tava errado mesmo. E esse aqui, o vermelho levou. Ó, Rafa, tu entendeu certo, cara? Você tem que pegar menos caveira. Eu achei que era mais. Não é 7 collection de caveira, não, mano. Eu gosto de matar, velho. Eu vejo caveirinha subindo no code. Eu quero caveirinha subindo aqui. Foda. Ih, caraca. Tá de sacanagem. Quem é o primeiro? O primeiro vai ser o azul. Vai ser o... Ah, dá tempo de voltar ainda. Vou dar uma emoção. E aí, chat. Se tiver alguém aí, ajude. Começa. É o Ederson, né? É o Ederson. Aí. Então vamos no Havaí aqui, ó. Acho que eles chegaram no Havaí antes do Japão, cara. Não, é ao contrário, não é ao contrário. Tá dizendo que o Japão foi o que chegou, que os europeus descobriram o primeiro. Isso. Vai, Simão. Vou seguir você, palestrinha aqui, ó. Peraí. Opa, já tá barracado de caverna. Essa do Japão foge de todos os livros de história. Nunca ouvi falar de chegada de europeu no Japão. Nem eu, mas tudo bem. Tem sim, tem sim, cara. As rotas comerciais pro Oriente. Tá certo que os maluos pararam na China ali, né? Mas pra não chegar no Japão, faltou pouco. Vocês deixam chegar no... Deixa quieto. Quem é? É o Ederson. Apagado. Vou pagar pouco, uma caveira só. Vai, Pizzotti. Pode deixar que eu ajudei aqui, pra hora que ele... Sou eu. O Rafael, Pizzotti, você tá com a carta de baixo selecionada. Clica num algum ponto da mesa. Ok. Não, ela tá presa com você. Clica no 3 azul. Sou eu, né? É. Ok. Não, é. Agora, não sei onde eu jogo. Arrastei a minha. Tô bloqueado o 3 por você. Tá bom, não tem problema não. Não sei como é que vai ser no final da rodada. Mas talvez quando tu jogar outra carta na mesa vai resolver. Pode deixar. Vamos ver o que eu vou fazer. Tá tapando pra mim aqui, mas era México. É México. Ah, se for pra errar, vamos errar por pouquinho, vai. É, Ederson. Joga mais um. Cara, que eu tô quase nesse Japão aí, maluco. Vai, Pizzotti. Pera aí que o azul investeu aqui, né? Bem, agora sou eu. É, ficou uma presa pelo Rafael ali. Não sei o que é que a gente vai resolver aí. Que doideira, né? Como que eu fiz isso? Deve ter clicado e arrastado ela. Você consegue, você consegue, você, mexer nessa carta? Eu consigo mexer nela, né? Ah, já sei o que que você fez. Clica com o direito nela. Aperta o unlock aí. Não tá. Eu clico com o direito nela, não... Não foi? Não, não aparece a opção de unlock. Não aparece como se tivesse carta. Na verdade, ela tá flutuando, essa carta. É, eu tenho que dar um refresh aí, todo mundo. Acho que o Rafael deu um refresh, deve consertar. Ela vai e dá um... Aperta o F5 aí, Rafael. É, se quiser a gente vai... Arrastar a mesa pro lado, né? É. Pera aí, eu não tinha jogado a última, pô. Ah, desculpa. Agora foda-se. Não, a minha jogada não vai influenciar não. Ou vai, quem sabe? Óbvio, no replay da live. Ah, beleza. Isso aqui nem precisa, que ela inverteu e todos os números são iguais. É, carta. Ah, o Rodrigo já tá fazendo. O cara todo estravou. Cara, não. É, ela não tá puxando. Quando eu tiver fazendo, não pega, não pega da minha mão. Eu não vi a tua mãozinha não, foi mal. Não pega na mãozinha. É, pega na minha mãozinha. É, no bumbum. É, ela não liberou não. Vê se consegue liberar lá. Elas tão flutuando mesmo. Tá, irmão. Bom, influenciou assim, tomei tudo aquilo. Ó, o 1. Tá certo. O 3 tá errado. O 3. Ah, conseguiu pegar. Acho que agora ela tá livre, acho, pra vocês. Tá. Esse 1 do Japão aqui tá errado. E aí? Essas 2 aqui no Havaí, quer dizer, no México, estão erradas. Austrália. Caraca, tomei Austrália. Tá errado. O Havaí tá errado. O Havaí tá... Tudo errado. Aí, ó, viu como influenciou aí, ó. Pediu o VAR. Ok, já erramos todas. Tudo bem. Sabendo bem do desenvolvimento europeu. As colonizações europeias. Pediu o VAR, o Rafael Simões aí. Pode pedir. Pô, já na última rodada, né? Foi bem rápido. Última rodada. Foi bem mais rápido essa rodada. Foi. É, o jogo é super rápido. É que o table topia na última partida foi... Começa agora sou eu. Agora começa com... O vermelho. O outro episódio. Começa com o vermelho, hein? Botou aí de novo. Ficou flutuando. Beira. Agora... Foi bom. Mas já foi, já foi. Mas eu vi que se eu colocar em umas posições, ela fica flutuando. Vai. Simões. Eita que se a Europa tiver mais gente do que a China... Porra. Eita, maluco. Outro jogo. Vai, Ederson. Vamos lá com a galera. Vai vermelho. Vai vermelho. Vermelhou. Coração. Eita que se a Europa tem menos que Uruguai? Não Posso ir? Não, não, não Fabrício Cenas dos próximos capítulos Vai aí, maluco Pode ir o próximo Eu acho que o Uruguai tem menos que o Havaí Se for pra errar, também erra por pouco Eu vou botar aqui que esse maluco aqui tá certo Eu confio no meu taco Jesus Vamos lá, sangue o vermelho 11, 12 caveiros ali Não, o vermelho já foi, foi mal Ah não, é o vermelho mesmo É o vermelho agora, eu vou botar a terceira Ficção aqui, ó Ihhh, caraca A gente joga De goles Rafa, de goles, tem medo de nada Vai, Fabrício E é muito super trunfo de países Erro tudo Pode ir, Simões Vamos lá Simões, bota a sua última carta Estou botando Vamos lá Podemos virar Não, não Deixou? Não Não Falta azul O azul não era o primeiro? Ah, ficou, não mudou a posição aqui Tá, entendi Caraca, Leandro Tá com a pressa Acabou Pode virar agora Agora pode virar, já jogou Leandro Leandro, vira Beleza China, como vocês já colocaram Certinho Tá certinho O Havaí tava certo O Rafael levou essa Uruguai É o quarto Leandro 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 Europa Era o 2 2 Que cagada, hein? Cagada não Conhecimento Não, Fabrício É o draw tudo, né? É take Bota take E bota todas as cartas Acho que Agora quem tiver menos caveirinha Leva 1, 2, 3, 4 3, 7 Caraca, maldito 7 caveiras Mudou bem Menos quem tem mais, hein? Pô, agora é no macaquê, não Acho que eu perdi No macaquê, não 6, 9, 12 Puta que pariu 15 O Ederson 15 Fabrício 17 20 Porra, levou um monte de 3 20 Todas as suas cartas 3 Tu tomou, caralho É, mano Esse embaralhamento Tá aí No jogo Quanto que tu fez, Rafa? Caprichou, Rafa? 5, 7, 9 Essa aí, ó Essa pode ir pro YouTube É, essa vai pro YouTube Mas o... Essa eu deixo É, tá aí, ó... Tchau, tchau